Olá, eu sou Andréa Almeida, designer de crochê, criadora de conteúdos para a internet. Eu faço videoaulas de crochê, ensinando o passo a passo das minhas criações. E eu estou aqui pra falar com você que nunca pegou numa agulha e que tem intenção de aprender a crochê. Eu estou colocando à disposição um curso totalmente gratuito, em videoaulas com o passo a passo e orientações pra que você aprenda a fazer peças maravilhosas de crochê. Sim, você vai aprender a fazer peças maravilhosas assistindo às aulas. No primeiro módulo, eu vou te ensinar a escolher a agulha correta para o seu crochê. Agulha certa para cada tipo de linha. Além dos pontos básicos, correntinha, ponto baixo, ponto alto, ponto baixíssimo. E você já sai do primeiro módulo com uma peça. O módulo tem cinco aulas. Esta é a primeira aula, aprendendo a conhecer o material necessário para fazer crochê. O material básico pra fazer crochê são as linhas e agulhas. E é necessário identificar a agulha certa para cada fio. É grande a variedade de agulhas disponíveis. Desde as mais fininhas, as médias e até algumas bem grossas. Pra saber a agulha correta pra cada fio, basta ver o tamanho do gancho. Todas elas têm um gancho como esse aqui. Pra saber se a agulha que você vai usar está adequada ao fio, abrace esta agulha com o fio e veja se ela fica assim, encaixadinha no gancho da agulha. Olha, esse fio está adequado pra essa agulha. Assim como este barbante. Quando a gente coloca aqui, o barbante abraça o gancho da agulha. Se eu pegar esse fio que é bem mais fininho... Ele não está adequado. Por quê? Porque o gancho está grande. E o fio não está envolvendo totalmente o gancho da agulha. Então, essa é uma maneira de identificar. Se eu pegar um fio... Um fio de malha, por exemplo. E colocar nessa agulha, ó. Ela nem consegue fazer o fio, não consegue envolver. Porque ele ficou muito grande. Pra esse tipo de fio, seria necessário uma agulha bem mais grossa. Como, por exemplo, esta. Percebeu a diferença? Então, pra saber se você está usando a agulha correta... Primeiro, veja se o fio está abraçando corretamente o gancho da agulha. Outra forma é fazer alguns pontos e notar se o fio está deslizando corretamente... Se não está sendo necessário fazer muita força... Ou se o gancho da agulha não está desfiando o fio. Se os pontos estiverem fluindo naturalmente, sem esforço físico e com tamanhos regulares... Então, a agulha está adequada à espessura do fio. E observe também o rótulo. Porque os fabricantes costumam colocar no rótulo dos fios... Uma indicação de tamanho de agulha. Por exemplo, esse barbante oito fios indica agulha de quatro milímetros. Esse barbante de seis fios, o fabricante indica uma agulha de três milímetros e meio. Então, se você observar os rótulos do fio e observar o teste do gancho da agulha... Você vai acertar a agulha correta pra fazer o seu trabalho. Pra quem tá começando, eu indico que os primeiros pontos, os primeiros trabalhos... Sejam feitos em fios médios, como por exemplo, o barbante número seis e número oito. E agulha, agulha número... Entre o número três e meio a cinco seriam as mais adequadas. É até difícil falar sobre fios, porque as possibilidades são infinitas. Mas eu vou mostrar aqui alguns. Esses fios fininhos aqui são ótimos pra peças de vestuário. Alguns são em fio de puro algodão, assim, uma textura muito macia. Outros têm um acabamento, eles são mercerizados. Então, é o fio que tem um pouquinho de brilho, tá? Esses fios fininhos são ótimos pra peças de vestuário. Os barbantes. Os barbantes, eles são adequados para peças como tapete, suplá, almofadas, bolsas. Tem muita possibilidade do que fazer com barbantes. Alguns fios mais fininhos podem ser utilizados até mesmo pra fazer peças de vestuário, tá? Se for um barbante, assim, mais fino, mais delicado. As lãs, perfeitas para fazer meia, cachecol, blusas, enfim, roupas que precisam ser bem quentinhas. Algumas lãs têm um toque realmente sedoso, macio, maravilhoso. E o fio de malha? O fio de malha é um fio bastante grosso, indicado pra cestos, tapetes, bolsas. Atualmente, se utiliza muito o fio de malha pra trabalhar, pra fazer bolsas. O material básico pra fazer crochê são os fios e agulhas. Mas, existem outros materiais que são também necessários pra executar uma peça com perfeição. Que são a tesoura, para cortar os fios, agulha de tapeceiro, que pode ser de plástico ou de metal, pra fazer os acabamentos e as costuras. A fita métrica, ou trena, pra medir as peças. E os marcadores, que auxiliam muito na contagem das carreiras. Esse é um material de suporte, muito importante pra quem quer começar a fazer crochê. E aqui encerramos o primeiro vídeo do módulo. No próximo vídeo, você vai efetivamente começar a fazer os primeiros pontos de crochê. Tchau! Tchau!